Cheguei, eu tenho uma sala aqui para solucionar os problemas, aparece um cachorro extremamente estressado, problema de vários com certeza, tem carrapato, tem tudo aqui, não é só cachorro de madame que a gente faz, a gente tem que solucionar o problema, esse cachorro não vai para o pet shop, já estourou a glândula, já soltou a glândula aqui, já teve um sangramento na boca, quer dizer que ela tem uma pressão alta, então tem que fazer alguma coisa confortável para que ele possa, me permita terminar a tosa, tá, então se eu pego, por exemplo, na pata dele, ele morde, eu não vou fazer isso porque vocês não vejam minha mordida, ele vai me dar, mas eu vou fazer uma contenção, tá, vou pegar, ó, uma toalha comprida, vou envolver nas costas, olha lá, isso traz um certo conforto para eles, ó, e segura aqui embaixo, tá, dessa maneira, tenta fazer um nó, assim, até morde já, não vou, não agora parou, Vamos lá. Eu gosto de mexer na faca, dessa maneira eu não consigo mexer na faca. Só que você tem que fazer aos poucos. Se eu auxilio de outra pessoa, é plausível, mas você nunca vai ter uma pessoa pra te ajudar. Então, não precisa, vamos dizer assim, se você não precisa, vou tirar isso aqui, se tira somente o excesso, que depois do banho, ele se acalma, ó. Ele não consegue morder mais, ó. E não tem fordando, ó. Eu vou fazer um pouco. Uma máquina de acabamento é pra auxilio. Porém, a quantidade de nó, de bobber malha, que é aqui embaixo, é muito grande. Ela não vai dar conta, o corte. Por isso que chama a máquina de acabamento. Ó. O cachorro é extremamente estressado. Mas com certeza faz muito tempo que não vai ficar choca. Tirando todos aqueles nossos, fazendo paus gênico, sem cocinheiros e sem causar um dano maior pro cachorro. Ele tá numa zona de conforto. A colocação que eu fiz, ó, que deixa ele se confortar, chegou a um dormir, ó. Tá? Só não deixa ele passar a pata por baixo. Se ele conseguir jogar essa pata aqui pra baixo, é que nem jiu-jitsu. Ó. Tá? Só não pode deixar ele passar essa pata pra baixo, ó. Ó. Tá? Ó. E quanto mais rápido você quiser, melhor. Se bem que tem uma área de risco. Então, tem que ter uma certa prática pra poder conseguir fazer essa contenção. Vou liberar um pouco ele aqui. Acalmar um pouco, que não tem como acalmar esse bicho. Ele é um bicho. Hum. Vamos lá. De novo. Ele vai limpar aos poucos, ó. Se eu tirar essa toalha, ele me pega. Ele já me pegou na mão. Ele é um bocadinho, né? Ele já me pegou na mão. Ele já me pegou na mão. Ele já me pegou na mão. Ele pode ficar bravo, ó. Mas conseguindo me pegar, ele não consegue, ó. Tá vendo? Eu acho que isso é plausível pra você compartilhar com seus amigos. E eu tenho um canal no YouTube. E o link tá aí. É só o pessoal clicar. Esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube. Caso você perca, não se esqueça de se inscrever. Youtube.com. Tá aí. O link tá em cima. É só clicar em cima. Só clicar em cima. Você vai aparecer a palavra inscrever-se. E você se inscreve. No meu canal no YouTube. Onde lá eu tenho dúvidas. Uma delas é essa aqui. Agora eu vou entrar com a maquininha de acabamento. Porque eu tô numa área de risco. Que é o saquinho dele, né? É uma maquininha que você compra. Já cabe homem. No salão de beleza. Gente, todos os carros. Humano. É pra fazer depilação. Tá? Então você compra ela. Com mais calma. Você consegue fazer. Mais leve. Tá dando pra filmar aqui? Uhum. Eu consigo dar um acabamento melhor. E eu não corro risco nenhum de corte. E ela é mais leve. Não esquenta a ponta. Ó. Não tem risco. Nem risco zero de corte. Então. Conselho que eu dou. Faça aquisição numa maquininha de acabamento. Você encontra em qualquer lugar que vende acessórios pra cabeleireiro. Essa maquininha. A contenção está feita. Tá? Eu vou desfazer. E fazer lá novamente. Para que você possa ver o resultado. Porque o meu canal do YouTube. O que importa. É resultado. Então. Mais um. Uma aula. A aula de contenção. Enquanto isso. Eu vou dando acabamento nele. E você. Compartilha. Aqui ó. Cachorro contido. Tô entrando. A vontade. Não vai cortar. Ó. Já tá quase feita. Toda. 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 A barriguinha. Confessa. A gente fica com medo. Chega da. Ó. Porque. A barriguinha. A bocada. Foi grande. E. Ele não é filhote. Tem essa cara de filhotão. Mas já tem os dentes. Então. Já liguei. É um cachorro que dá trabalho na cidade. Ninguém. Consegue tosar. E. Quando souberam. Que eu já ia. Estava. Atacar. Em casa. Assim. Pra. Colgar. Mas. Não tem pó. Gilmar chegou na cidade. Pronto. Acabou. Contido. Vamos terminar lá atrás de novo. Levantar ele. Não deixa as duas patas a frente. Ó. Ele sabe que não pode me pegar. Ele já entendeu que a condição não permite que ele me pegue. O susto foi grande. Fazia tempo que eu não tomava umas bocadas. Estava agora descansando. O dono chegou aí desesperado. Pra tirar. Pra limpar. Aquela velha história gente. Eu viajei. O cachorro ficou aí. E. É isso aí. Mais uma dica. De uma lanza. Não esqueça de acessar. Aqui em cima. O link. Você acessando vai aparecer a palavra. Inscreva-se. Se inscreva no canal. Lá eu tenho mais de 300 vídeos. Se não me engano. Se não chega isso. Vai chegar. Porque essa semana eu vou fazer vídeo todos os dias. Um abraço. Obrigado.